Olá, eu sou a Eliane, sou professora licenciada em filosofia pelo Centro de Formação de Professores da UFRB. Atualmente atuo como professora na rede pública e privada aqui na cidade de Amargosa, atuando nas séries finais do Ensino Fundamental 2. Bom, eu posso dizer que a filosofia contribuiu para a minha formação de inúmeras maneiras, mas em especial por me oportunizar, vivenciar e descobrir um pensamento crítico e autônomo, poderia dizer um pensamento individual. Acredito que essa experiência com o pensamento é uma das coisas mais importantes, sobretudo se pensando no momento atual em que a gente vivencia um projeto de total desleixo com a educação e qualquer forma de pensamento que se apresente como autêntica, autônoma, livre, crítica. Então, nesse contexto, a filosofia me impulsiona a promover essa busca pelo pensar nas minhas aulas. Então, procuro toda vez que entro na sala de aula, e acho que a filosofia me condicionou a isso, me obrigou a isso, e estou feliz por isso também, a levar meus alunos à busca por essa experiência individual do pensamento. sabendo que, provavelmente, a gente não encontrará respostas para todas as questões ou solução para todos os problemas, mas, possivelmente, encontraremos alguns caminhos, alguns direcionamentos possíveis.